Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, tá? Antes de mais nada, queria agradecer a você que chegou até aqui. Esse é o meu canal, canal do Davis Chiodini, e aqui a gente vai falar sobre NFL, vai falar sobre college football, vai falar sobre muita coisa, vai falar sobre cultura pop quando der na cabeça, sobre anos 80, anos 90, anos 2000, enfim. Enfim, aqui o tema é livre. Antes de mais nada, eu queria esclarecer uma coisa. Sigo normalmente no The Clock, produzindo conteúdo, sigo produzindo conteúdo para o canal do The Clock, sigo no ProFootball, sigo nas lives com o curte, sigo normalmente, é só mais um lugar onde vocês vão me encontrar. Então, eu gostaria de deixar para você o meu pedido de um like e um inscrito, para você se inscrever no meu canal, não é um inscrito, não, para você se inscrever no meu canal, que é muito importante para mim. Estou começando esse trabalho no YouTube, no canal do Davis. Então, seja bem-vindo mais uma vez e vamos lá. Vamos falar aqui, estou começando hoje, vou falar de playoffs, né, cara? Vou falar de o confronto mais tradicional desse playoff, que é o confronto entre Dallas Cowboys e San Francisco 49ers. Estou um pouco nervoso, confesso, tá? É um confronto aí que decidiu por três vezes seguidas a NFC entre 92 e 94. São dois times aí com grande torcida, inclusive no Brasil, né? E são times que não vencem o Super Bowl há bastante tempo. Então, os Cowboys venceram a sua divisão, venceram a NFC East, né? Até com uma certa sobra, o San Francisco 49ers precisou da última semana, uma virada épica aí contra o Los Angeles Rams na prorrogação, empatou o jogo no finalzinho, buscou a virada, né? E conseguiu a vitória que classificou para os playoffs. Então, se enfrentam nesse sábado, desculpa, nesse domingo, né? Jogo das seis e meia da tarde, o jogo acontece em Dallas, e aí Dallas tem essa vantagem de ser o time que joga em casa, né? Joga no seu estádio. Mas, para esse jogo, o que eu fiz? Eu pensei, eu vou separar chaves para a vitória, tá? As pessoas gostam disso, chaves para a vitória é muito importante. Então, eu separei quatro chaves para cada time. Como cada time, o que cada time precisa fazer para vencer, tá? Eu acho que é um formato bacana, eu devo fazer para alguns outros jogos, mas, para dar o pontapé nesse canal, eu resolvi vir com 49ers e Dallas Cowboys, tá? Que é uma coisa que são dois times aí muito grandes, e é um jogo muito tradicional nesse playoff. Vou começar falando dos 49ers, o time que é visitante. Primeira coisa que os 49ers precisam fazer é tornar inútil a pressão do Dallas Cowboys. Como tornar inútil? Fazendo o que faz de melhor. Correndo com a bola, tá? Os Cowboys são um time que pressiona muito na linha de scrimmage, que consegue chegar no quarterback, que tem Micah Parsons, que chega toda hora, tem o Randy Gregory, tem o Demarcus Lawrence, o Calouro, o Oza Odigizua, jogando muito bem. Então, é um time que está toda hora chegando no quarterback, e com isso melhora a sua defesa contra o passe. Em eficiência pura, que é medida por um índice chamado DVOA, lá do Football Outsiders, Dallas foi a segunda melhor defesa contra o passe, tá? E foi uma das que mais conseguiu turnovers. Contra a corrida, ela ficou no meio da tabela. É a décima sexta. Então, os 49ers, eles precisam estabelecer esse jogo corrido, precisam correr com a bola e tornar inefetivo. De nada adianta o passe rush ser bom, se o time está correndo com a bola, o adversário está correndo com a bola. Então, é muito importante para San Francisco tornar a pressão inútil. Seja também usando o screen pass, seja usando os passes rápidos, seja correndo com a bola. Segundo ponto muito importante, proteger as laterais do campo. E quando eu falo em proteger as laterais do campo, eu falo para mais de 10 jardas. Por que eu falo para mais de 10 jardas? Porque abaixo de 10 jardas, qualquer quarterback lança a bola. É uma coisa mais básica, mais fácil. Se você ver uma rota limpa em até 10 jardas, é muito mais fácil do quarterback conectar. Porém, para mais de 10 jardas, a coisa começa a complicar um pouquinho. E aí, a gente tem um deck Prescott muito diferente lançando a bola nas laterais e lançando a bola no meio. Lançando para fora dos números, para mais de 10 jardas, ou seja, tem lá os números no campo, os números grandes. Para fora deles, o Prescott tem 18 touchdowns e apenas uma interceptação. Lançando para dentro dos números, o deck tem 4 touchdowns e 8 interceptações para mais de 10 jardas. Então, fica claro que ele tem uma dificuldade maior quando ele precisa explorar esse meio do campo em profundidade. Nas laterais, ele consegue operar muito bem. São Francisco vai ter que trabalhar essas laterais, deixar o Emmanuel Mosley ali em boas situações, porque Josh Norman e Embry Thomas não são nomes tão confiáveis para essa lateral. Então, o Kyle Shanahan vai ter que pensar como fazer isso, forçar o deck Prescott a lançar no meio do campo. Outro ponto. Forçar terceiras descidas longas. Dallas é apenas o vigésimo sétimo em eficiência em terceiras descidas para 7 ou mais jardas. É um ataque desenhado para soltar a bola curta e para produzir depois da recepção ou fazer essas splash plays, que é essas bolas longas em algumas situações confortáveis, como por exemplo, uma segunda para dois, você trabalha um play action e aí ataca o fundo do campo. Então, precisa sim deixar em situações desconfortáveis esse ataque de Dallas. Um ataque que não tem conseguido ter ritmo e em terceiras descidas longas costuma sofrer. Como conseguir isso? Ter sucesso em primeiras e segundas descidas, pressionar o coreback, conseguir sacks jogadas negativas. Muito importante para isso o trabalho da linha defensiva. Conseguir penetração no backfield é muito importante para San Francisco. Com isso, vai forçar essas descidas longas e aí tem mais chance de ter sucesso. Pode até fazer um pouco o que fez contra o Los Angeles Rams. Por mais que o deck seja um bom coreback contra Blitz, mas Blitz ocasionais em terceiras descidas acelera o coreback, ele vai ter que lançar a bola e aí você só precisa trabalhar a marca de first down. Então, é muito importante para San Francisco isso. E o último ponto, não errar nos times de especialistas. Os times de especialistas de San Francisco esse ano não vem tendo boa performance. Rob Gold já errou alguns field goals, já perdeu algumas oportunidades. O time teve problemas cobrindo kick-offs, já cedeu posições de campo que facilitaram o trabalho do oponente, já tomou touchdown de fake punt, já teve muff e fumble em retorno. Então, assim, o trabalho dos especialistas dos 49ers não é bom esse ano. Então, precisa, sim, tomar cuidado porque um lance desses acaba com a partida. Playoffs, você perdeu, você volta para a sua casa. Então, essas são, para mim, as chaves que eu separei para os 49ers nos playoffs. Agora, vamos para o outro lado lá, vamos ver o mandante, o Dallas Cowboys, né? Que não vem numa fase primorosa, principalmente ofensivamente falando. A gente viu uma boa vitória sobre o Philadelphia Eagles, sobre o Washington Football Team, mas teve alguns jogos que o ataque trancou. Então, vamos lá, eu separei quatro pontos importantes também. Dallas, primeiro, no lado da defesa, seguir criando turnovers, tá? É a segunda defesa que mais forçou turnovers na temporada regular. Roubou a bola e entregou em boas posições para o ataque. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Quando o seu ataque não está conseguindo ser tão produtivo, você segura a barra e ainda coloca ele em boas condições. destaque total para o Trevon Deeds com 11 interceptações, o cornerback, a gente sabe disso, é um cara que tem conseguido roubar a bola, eu sei que tomou vários passes e tal, mas compensou com isso. E aí tem um fator importante, é um time que pressiona muito bem o cornerback e o Jimmy Garoppolo, quando pressionado, existe uma métrica chamada turnover worth plays, ou seja, jogadas com risco de turnover, seja fumble, seja interceptação. O Jimmy Garoppolo é o terceiro em turnover worth plays quando pressionado. Então, se Dallas conseguir fazer com que o seu pass rush seja efetivo, pode ter sucesso roubando a bola e dando boas posições para o seu ataque. Segundo ponto para Dallas, controlar o lado esquerdo da linha de scrimmage. Trent Williams, quando eu gravo esse vídeo, não tem informações ainda se ele vai jogar ou não. Não havia treinado na quarta-feira, se não jogar, é um ponto importante para Dallas. Mas mesmo assim, a gente conhece o Kyle Shanahan, sabe quão inventivo ele é, quão ele é capaz de criar coisas importantes. Por ali, é o lado onde os 49ers correm melhor com a bola, é o lado por onde eles anotaram 13 touchdowns, onde eles têm mais de 5 jardas por tentativa de corrida, usando as outside zones, usando o Debo Samuel, que também aparece no backfield. Então, é muito importante controlar esse lado esquerdo. Se o Trent Williams não jogar, melhor ainda para controlar. Mas não pode achar que porque o Trent Williams não está, que São Francisco não vai produzir por ali. Produziu contra os Raps. Então, precisa controlar o lado esquerdo da linha ofensiva de São Francisco. Muito importante para Dallas. Obrigar a São Francisco a sair da sua zona de conforto. Quando o George Kittle alinhar na esquerda com o Caio Yuschek e tal a coisa fica mais complicada e Dallas tem que estar muito atento a isso. Partindo para o ataque, dois pontos que eu separei. O primeiro, isolar Nick Bolsa. Você não faz jogadas para cima de Nick Bolsa. Ele é um jogador fora da curva. Ele é um jogador muito acima da média e precisa ser tratado de uma forma diferente. Então, nada de fazer sweep. Aquela bola em que o running back ou mesmo o wide receiver pega na mão do quarterback e corre para aquele lado. É muito difícil de selar a lateral do Nick Bolsa, atacar o ombro de fora dele. É muito problemático isso. Nada de fazer o deck rolar para o lado do Nick Bolsa é muito perigoso. E ainda você tem que fortalecer a proteção. Em alguns momentos você vai precisar colocar um bloqueador extra, você vai precisar que um jogador faça aquele bloco que ele bate com o ombro e depois sai para a rota e esse tipo de coisa para atrasar o Nick Bolsa. Se deixar o Nick Bolsa pegar a ritmo, ele vai comandar esse ataque. Ele vai destruir esse ataque. Ele é um jogador capaz de acabar com um plano de jogo sozinho. Então, muita atenção no Nick Bolsa. E, por último ponto que eu separei, é atacar Josh Norman e Embry Thomas como se não existisse amanhã. Eu sei que o Embry Thomas teve uma interceptação no jogo contra os Rams. Eu sei que o Embry Thomas conseguiu fazer uma ou outra boa jogada nas últimas semanas. porém, ainda é um quarterback novato e abaixo da média. E o Josh Norman não vem jogando bem há algum tempo. Então, num confronto contra a Sidney Land e a Murray Cooper, a vantagem é toda do Dallas Cowboys. Em vez de atacar o Williams ou atacar o Mosley, tem que atacar o Josh Norman e o Embry Thomas. São jogadores que Norman sexta te dá os cedidos na temporada, rating lançando na direção dele é de 125. O Thomas, quatro touchdowns na direção dele e 133 de rating. Então, Dallas tem que tirar proveito disso. O deck tem que estar muito atento aos confrontos favoráveis e explorar isso como se não existisse amanhã. Isso pode deixar, inclusive, essa defesa mais reativa, menos agressiva e aí, Dallas tirar proveito. Então, essas são as chaves que eu separei para esse jogo. É o jogo de domingo à noite, como eu falei, seis e meia, o confronto mais tradicional dessa primeira rodada dos playoffs. É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem vindo até aqui. Se inscrevam no canal, não se esqueçam. Como eu disse, sigam o normal lá no On The Clock, sigam o normal no ProFootball e estou com vocês aí nesse novo canal. Espero que a gente tenha sucesso. No mais é isso, valeu e tchau! Tchau!